Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô, sim ou não? Você precisa de uma resposta imediata pelo sim ou pelo não. Mentalize sua situação, pode ser amor, trabalho ou vida pessoal. Você precisa elaborar uma pergunta simples e direta cuja resposta seja sim ou não. Consente-se totalmente nessa questão. O jogo de Tarô, sim ou não? Responde as suas perguntas de modo claro e objetivo. Ao escolher sua carta, mentalize a questão que deseja uma resposta. O universo, o Tarô de Marcele vão neste momento te dar a resposta. Se você escolheu a carta número 1, número 2 ou número 3, mentalize a sua pergunta. Eu vou virar a carta agora. Se você escolheu a carta número 1, a carta é 9 de copas. 9 de copas para uma leitura de sim ou não. Tarô de Marcele. É uma carta que traz muita positividade. Aqui você já experimentou todos os altos e baixos que a vida pode trazer e madureceu. Muito, muito, muito. O que lhe conferiu garra energia para enfrentar qualquer desafio que possa aparecer no seu caminho daqui em diante. Você lutou muito. Soube manter-se em pé mesmo quando um buraco gigantesco se abriu embaixo de si e conseguiu superar as perdas que ocorreram em sua jornada, estourando a bolha de proteção que havia sido criada em seu entorno, saindo desse porto seguro para desbravar novos horizontes. Isso tudo gerou frutos maravilhosos e já pode ser colhido. Meu ser de luz, momento de alegria, de sorrir e olhar para trás com o sentimento de dever cumprido. A tempestade que se arrastou em seu mundo deu lugar ao sol e junto com ele vêm novos tempos de felicidade e realização. A resposta para a sua pergunta será um sim, pois essa carta traz um contexto de positividade e satisfação. Meu ser de luz, o seu salmo é o salmo 70. É o salmo 70, meu ser de luz. O seu mantra é, tudo vai dar certo na minha vida. Eu acredito e eu permito. Meu ser de luz, seja sempre grato. Escreva nos comentários, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é... Os namorados. É algum tarô, pode ser os amantes também, tá? Mas eu uso o tarô de Marcele e é os namorados, tá bom? Vamos lá. Os namorados, os amantes, significa amor perfeito, união, harmonia, valores compartilhados e escolhas importantes que precisam ser feitas. A carta de tarô, os namorados, frequentemente lida com situações relacionadas aos relacionamentos. Pode ser relacionamento com dinheiro, relacionamento com família ou relacionamento amoroso. Ainda assim, pode fornecer uma visão de equilíbrio sobre nossos valores pessoais e oportunidades profissionais também. Quando os amantes aparecem, é um sinal de que você está enfrentando decisões importantes ou vê desenvolvimentos positivos em seus relacionamentos com os outros ou com você mesmo. O símbolo do amor verdadeiro é uma carta que anuncia uma reunião, um passo na amizade, para o amor ou ainda a consolidação de um relacionamento. A carta, os namorados, os amantes, a resposta para a sua pergunta é sim. A resposta para a sua pergunta é sim. E o seu salmo, para que você possa orar com fé, é o salmo 30E3. E o seu mantra é, eu vivo hoje, excluo da minha vida preocupações sem sentido. Meu sergio e luz, seja sempre grato, mas sempre grato por tudo. Escreva nos comentários, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é o 6 de espadas. O 6 de espadas, para uma leitura de sim ou não, representa muito arrependimento por coisas do passado. Apesar de ser uma carta de transição, muito ainda se sente sobre o período de dificuldade que enfrentou até o momento, claro. Sentindo-se forçado a se livrar de situações e sentimentos que deixaram você para baixo no passado. Como se não houvesse outras opções, a não ser deixar ir. As águas estão mais calmas e o futuro precisa ser planejado. Mas isso precisa acontecer com você mesmo. Você tem que tomar essa decisão. É o momento de seguir em frente, pois a cura se torna possível somente quando o passado ocupa seu lugar de direito e não assume a forma de fantasma ou seu presente tem que mudar para isso acontecer. Não se apegue ao passado. Nesse momento, desistir de alguma coisa não é um sinal de fraqueza e sim de superação das dificuldades e problemas onde não existam mais soluções cabíveis a você. O importante é procurar novas abordagens para trazer a felicidade de volta para a sua vida. Planejar novos objetivos e conquista. Siga a sua intuição. Essa carta mostra que ela está aflorada em você. Meu ser de luz, a resposta para a sua pergunta, para o seu questionamento é sim. Sim é a resposta para a sua pergunta. O seu salmo é o salmo 118. E o seu mantra é Eu me liberto, me limpo, me renovo e me abro para o novo. Obrigado, Jesus! Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo na sua vida. Sempre grato. Escreva nos comentários. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e em dobrou. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos, eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo 4399643321, repetindo 4399643321, astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp, destrave a sua vida hoje. Fale comigo no canal.